Eu perdi quantas vezes eu te ganhei Perdi a conta, tá ligado, vagabundo? Sinceramente, moleque, na moral, troco lá Eu perdi a conta de conta, eu te ganhei Você vai querer o quê? No cartão? Cala a boca, sabe na rima? Agora eu tenho atitude Hoje a gente matou a vova zona E também o cintupe Porra, que eu mando assim? Não precisa nem agora eu, não para aqui pra mim Sabe que é o parceiro que eu mando teu puninho Na verdade, ele tá feio Então você não sabe o parceiro, tá ligado, mano? Eu vou rir, mano Olha só no meu cintupe Eu vou rir, mano, agora Então assim, meu cintupe, meu parceiro Eu vou chegar no máximo até o fim Mas é o fim, você já acabou Tranquilão, meu mano, meu paçudo ao longo Não é o urso e o proof Deu pra perceber, é a porca do nickel load Tá ligado, meu parceiro? Vou rir, mano, agora sabe, eu tô tranquilão Você não entendeu, você é a vó Que é o ninja que só come o macarrão Vem rimar, você tá rimando E tá me atacando, você é o infeliz Pelo que eu percebi, todo que tá se carregando Pelo nariz Tá ligado, não fica embolado Meu mano, esse é o pick O que que é double tick? Eu te mato Load ring Nada a ver Sabe quem agora manda aqui Agora eu sigo no RP Sabe meu parceiro que eu mando proceder Ele não tá me carregando Meu prazer pra fazer Sabe que eu vou mandar agora Sabe que MC de verdade aqui se garante Por que ficar botando culpa de outro MC? Isso é qualquer jeito de funk? Eu vou mandando papo reto Corto os dois na foice Ursinho Poo Aquele que você dá, eu faço a crush Então se liga só meu parceiro, hein? Na moral Eu sigo no instrumental Tu não completa uma rima Tranquilo, eu sou fiel Aqui é ursinho, o povo E aqui o pote de mel Bagulho é doido Segundo improvisado Sendo que tu não rima nada O pote de mel tá derrubado Ah, teu amigo também não manda uma rima Meu mano, eu vou falar pra tu Se na roda quem sabe rimar É só você me chamar pro X1 Porra, pega a pessoa no bagulho Na moral, meu mano, eu não sou moleque Eu sou o urso que faz história Pode me chamar de MC Ted Cala a boca, meu parceiro Sabe que a rima é coerente Você não é MC Por que não se garante Não bate aqui com um foto de frente Porra Quem manda sim Você é muito brago Sabe que não tem atitude Sabe que na rima Sabe que você não mantém a sua plenitude Você falou de mel Se ligar Esse é o proceder É o HC Então nesse back Eu vou passar o mel Não tem HC Então se liga só, meu parceirinho Tá ligado, mano? Eu rimbo Tranquilão Eu fumo um só de remédio Tu não é o MC Ted Você é só o MC Ted Tá entendendo? O bicho virou Mesmo assim eu tô desenvolvendo Aí, cantareira Com todo respeito mesmo Muito barulho pro primeiro radeiro Ei, ei, ei Mais uma, mais uma Aí, na moral Eu acho que tem mais energia na cantareira Mais uma Cantareira Muito barulho pro primeiro radeiro É isso, pô Para cima Para cima Do meu lado Direito MC Black MC Chewie Do meu lado esquerdo HC e Doug Barulho pra quem gostou Da rime do freestyle Do MC e do MC e do MC e do MC Chewie Barulho pra quem gostou Da rime do freestyle Do HC e do Doug Só pra confirmar a cantareira HC e Doug MC Black e MC Chewie HC e do Doug Ganharam a primeira É isso É isso Quem terminou Começa Quem terminou Começa Doug Doug Terminou DJ Rod Dos skates Tudo no seu nome, pai Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele É grande É grande Vai Vai Tranquilo meu mano Quer rimar comigo Cê sabe que tu vai perder Deixa eu castar esse dois Cê tá ligado Mano Cê sabe a beza do rap Na moral Se liga no meu papo Tranquilão Eu não tô com amnésia Tá ligado Powerhand lá da Indonésia Não entendi o bagulho Tu disse né mano Meu mano Eu tô improvisando Tu rimou a Indonésia Com a Indonésia Não entendi Por que a tua panela Tava gritando Cante o bagulho Meu mano Sinceramente né mano Se acima ele Se você não se garante Na tua rima Vagabundo É melhor você ir embora Com eles Falou que eu tava sendo carregado Sabe na rima Você arruma intriga Claro Porque eu sou hip hop HC É gang explosiva Porra Que manda sim Métro filão Sabe que eu mando Na minha sessão Eu te mato em qualquer punch Sabe isso aqui é pura construção Então chega meu mano Eu chego nesse embate Grita pra caralho Você é o vira-lata Que não morre Só late Então se liga só Corre mano Agora Toic você é feio Parece até uma babonha Você fala que ele ia vira-lata Meu mano Você sabe que agora Eu te mato sem dó Você também é vira-lata Só que vira-lata Tá ligado aqui meu mano Única coisa que tu faz na esquina Esse beat mato aqui na minha rima E tu é gang explosiva Nem mano Bagulho eu tô doido Mas você não é supla Ele te carrega Você é gang explosiva Pelo visto é todo Mas por dia é tua dupla Pegar a atenção Bagulho é muito duro Tá ligado Vagabundo na maré Viu do som Sou hilário Esse beat é quem é seu Me derrata Tá exaltado Reclamando Do meu volume alto Desculpa Pé incomodado De nada Do meu volume baixo Porra Que eu mando assim Aqui tranquilão Tristar em cima e embaixo Isso aqui é condução Então se liga só meu Então se liga só meu Eu passo Vou rimando até o fim No volume baixo Falar mais alto Não deu pra me ouvir Então se liga só meu Passei Que é em me praça Tá ligado Que eu vim É lá Do Sahara Você tá sem ânimo mano Tá ligado Eu falo Eu ouço Você com certeza Tá sem ânimo Deve ter comido pipoca No almoço Tá ligado Deixa o patinulo improvisado Ei 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 Não conseguiu nem acompanhar o ouvinte Bagulho usador do Manu na moral O MC é pipoca Mas você chorou todo sal Entende o bagulho meu mano Bagulho aqui você é louco Mas tua derrota vai ser salgada MC sal grosso Claro parceiro que mandou Agora na rima Não tô na pior Esse é o MC Ganhou E depois o premio Dá-se ganhada de porra Porra parceiro Tá nem improvisado Não vai que eu te mato Nem resposta pra mandar Pra poder Tá ali operado Então se liga meu parceiro Minha rima é da hora Nesse round você é via de você Então sobe porta Então se liga só Agora eu vou de rima Com todo respeito Valeu, valeu Muito barulho pra batalha Ei, ei, ei Tá fraco, tá fraco Bagulho é o senhor Ei, Bolsonaro Vai tomar no cu Eu disse Ei, Bolsonaro Vai tomar no cu Já era Agora até a gente